Falha em supercomputador atrasa a divulgação dos votos, tá lá. Na noite de domingo, o presidente do TSE confirmou que um problema técnico em supercomputador foi o responsável pelo atraso na apuração dos votos. Aí você vai ver o supercomputador é aquele que já tá amarelo de tão velho, com a tela verde. Tá aqui, de acordo com ele, um dos núcleos de supercomputador que processa as informações recebidas pelos tribunais regionais eleitorais falhou e foi preciso repará-lo. São Paulo foi uma das regiões mais afetadas pelo problema, mas 4 horas após o fim da votação apenas 0,39% das urnas tinham sido somadas. Aí abre aspas aí, ó. A ideia de que a demora possa fazer algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido, porque o resultado já saiu quando a urna imprime o boletim. Os dados chegaram para totalização totalmente íntegros e apenas o processo de somar essas 400 mil sessões que ficou extremamente lento em razão de um dos processadores ter tido um problema técnico. Aí, né, além de tudo isso, pra ficar melhor essa situação, né, houve relatos de ataque que hackers no TSE é, né, é, alegadamente nas urnas. Mas tá aqui, ó. TSE não foi invadido. Hackers admitem que dados eram antigos. Olha aqui, ó. O grupo hacker que assumiu a responsabilidade pela divulgação de dados supostamente vindos de um vazamento do TSE admitiu que as informações eram antigas. O Tecmundo havia apurado, já que os dados vazados de antigos funcionários da corte vinham num servidor abandonado remetente de 2001. Aí a notícia original é essa, ó. Com o objetivo de levantar dúvidas sobre a segurança do TSE, é, da lisura das eleições de 2020, que aconteceu esse domingo, um grupo de hackers republicou um apanhado de dados antigos possivelmente de 20 anos atrás, como se fosse resultado de um ataque recente ao TSE. Algum veículo chegaram a repercutir um vazamento falso, como se o dito grupo estivesse tentando demonstrar que a segurança da justiça eleitoral não é tão forte, como a instituição chegou a afirmar nas últimas semanas. Aí tá aqui, ó. Entrevista coletiva à tarde de hoje, o TSE informou que nenhuma tentativa de ataque hacker à corte foi bem sucedida nesse domingo. O presidente TSE também comentou que o vazamento em questão, afirmando que os dados seriam velhos, obtidos de muitos anos da instituição reforçar seus sistemas. Bom, aí, né, é aquele negócio, né, é... Eu, particularmente, não acredito em absolutamente nada que nenhum político fala nunca, certo? Então, assim, falou que falou que falou, pra mim, o que um político fala, pra mim, não tem nenhuma validade nunca, e deveria ser assim pra você também. Acredite só quando você vê acontecer, certo? Mas é isso aí. Mas, no fim do dia, né, os votos rolaram. Galera aí foi eleita, reeleita, vereadores, né, foram eleitos, outros não. Segundo turno, por um ano, aqui em São Paulo, no caso, vai ter segundo turno também, né. E é isso aí. Vamos ver como é que vai rolar. Música 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 Obrigado.